Um micro-ônibus que transportava funcionários de uma fábrica de pipocas caiu no Ribeirão Caladão, no Parque Linear, entre os bairros Bom Jesus e dos professores, né, em Coronel Fabriciano. O acidente foi registrado na manhã dessa terça-feira. A Gisele tá chegando com os detalhes aqui, Gisele. Quando eu ouvi falar, Gisele, aqui no espelho do jornal que tinha esse acidente, a gente sempre fica preocupado, né, porque com muitas pessoas, como é que está o estado das vítimas, se alguém ficou muito ferido. Você que tem informação, Gisele. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha só, as vítimas foram retiradas com vida em um quadro clínico estável e encaminhadas para hospitais aqui da região. O ônibus levava quatro passageiros e o motorista, de acordo com informações ali, ele teria perdido o controle nesta avenida, o nome da avenida, Avenida Julita Pires Bretas, no bairro Bom Jesus, em Coronel Fabriciano. De acordo com informações obtidas ali no local e registradas pelo corpo de bombeiros, o condutor do ônibus teria perdido o controle e depois acabou batendo em um poste de iluminação e caiu no ribeirão. As vítimas, todas elas, saíram conscientes do ônibus, elas foram resgatadas, né, o corpo de bombeiros resgatou e encaminhadas por ambulâncias do SAMU para hospitais aqui da região. Era uma cena muito impressionante, eu estive hoje lá pela manhã, acompanhei, né, depois o ônibus também precisou ser retirado por um caminhão guincho, mas até o momento a informação é de que o quadro clínico das vítimas é estável, no momento ali o motorista ali também não soube, assim, dizer o que teria acontecido, né, no momento, porque estava muito abalado, todo mundo bastante abalado, é uma cena que realmente ela comoveu quem estava ali. Por se tratar de um coletivo, em princípio as pessoas acham que tem muita gente ali dentro, né, que poderia ser algo mais comprometedor, mais grave. Mas, felizmente, né, volto a repetir, por enquanto as vítimas estão estáveis, elas foram encaminhadas para hospitais aqui da região e este acidente, né, este assunto, ele será aí apurado pela Polícia Civil para analisar as reais causas, né, se houve ali uma falha mecânica ou se o motorista passou mal, tudo isso aí vai ser investigado pela Polícia Civil. Lembrando, Nico, que essas, né, como você disse no início aí, os passageiros, eles estavam sendo levados para uma fábrica de pipocas que fica aqui na BR-381, próximo aqui de Coronel Fabriciano. Mas, todas, até o momento, tem quadro clínico estável também o motorista. Volto com você, Nico. É, obrigado, Gisele. A gente está acompanhando as imagens ali, né, o Jarão está mostrando para a gente ali. Só de ver a imagem do ônibus caído ali, no momento que o bombeiro está ali fazendo aquela primeira avaliação, né, porque, olha só a chegada dos bombeiros, né, só de ver a imagem do ônibus dessa forma, a gente fica preocupado, né, porque pode ser uma coisa gravíssima, inclusive, né, até outros elementos. Apesar do ônibus estar na água, poderia ter um problema de circuito ali e ter pegado fogo. Por que não? Por que não? É, a gente poderia estar falando aqui de uma grande tragédia, né? Agradecer aos bombeiros aí pela sessão das imagens e, claro, pelo trabalho pronto que fizeram. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho você volta aqui comigo.